Bom dia, boa tarde e boa noite meus queridos alunos do terceiro ano. Essa aula eu fiz especialmente para esse dia que eu não estarei presente com vocês. Então vamos relembrar o que nós estávamos vendo na última aula. E na última aula nós estávamos na situação de aprendizagem 5, que trata de desequilíbrios ambientais causados pela introdução de materiais na atmosfera. E essa primeira atividade a gente já fez, que eram os gases que são emitidos e absorvidos pela natureza, tanto emitido da natureza para a atmosfera como absorvido pela natureza da atmosfera. Então essa primeira atividade a gente já realizou. A atividade número 2 nós também realizamos. Aqui nessa parte eu fiz questão de ressaltar para vocês todos os passos para a transformação do ácido sulfídrico em ácido sulfúrico, que é o causador da chuva ácida, né? E sabendo que posteriormente ele pode se transformar em sulfato de amônia também. E aqui a atividade 2 já foi realizada, né? A gente discutiu bastante sobre esse quadro aqui, a composição atmosférica de acordo com a altitude na atmosfera. Então nós tínhamos troposfera, estratosfera, mesosfera, ionosfera e termosfera, né? E as composições de cada uma dessas níveis. E hoje, especificamente, nós vamos estar tratando aqui na atividade 3 também já foi discutida, que foi o assunto da última aula, que foi até aqui. Hoje nós vamos discutir a parte aprendendo a aprender. Aprendendo a aprender, nós temos aqui uma tabela, né? E aqui é importante que vocês saibam analisar uma tabela. E eu começo falando para vocês que esse MP aqui é material particulado. Que material particulado que é esse? É aquele lançado pelas indústrias e pelos automóveis, né? Com relação aos automóveis, são mais os ônibus e caminhões, os automóveis movidos óleo e diesel que lançam material particulado. E você vê esse material particulado naquela fumaça preta que sai dos escapamentos de ônibus e caminhões. Mas as indústrias também lançam material particulado. Na nossa região aqui de Rio Claro, num dia de uma época bem seca, se você olhar o horizonte em sentido da Santa Gertrude, você vai ver que existe como uma névoa sobre a cidade. Essa névoa é material particulado, né? SO2 são os causadores da chuva ácida, né? O ozônio, ele é importantíssimo para filtrar ultravioleta, mas ele só vai filtrar ultravioleta se ele estiver lá na estratosfera. Como ele, esse ozônio medido é o ozônio medido aqui na troposfera, ou seja, aqui onde a gente está, então esse ozônio aqui ele é muito prejudicial para a gente. Por isso ele é um contaminante. CO é um material extremamente perigoso para o ser humano, porque o CO dentro do organismo ele vai ter uma ação muito parecida com o ácido cianídrico. Para quem não sabe, o ácido cianídrico é o ácido utilizado lá na Segunda Guerra Mundial por Hitler para matar os judeus na Câmara de Gaste. Esse ácido também foi usado nos Estados Unidos, né? Para quando tinham condenados à morte lá, agora eles não estão mais usando esse ácido, estão usando uma injeção, né? Mas a situação dele é muito parecida com o do ácido cianídrico. Como é que funciona? O CO, diferente do CO2, o CO ele se liga muito fortemente na hemoglobina. Hemoglobina é a parte do sangue responsável por transportar o oxigênio que a gente respira para todos os músculos e tecidos. Então quando esse CO se liga muito fortemente à hemoglobina, ele não permite que quando esse sangue chegue no pulmão, seja trocado esse CO por oxigênio e assim mantenha-se a nossa vida. Então a pessoa que é contaminada por CO, ela pode morrer por asfixia mesmo sendo tirada do local onde ela foi contaminada. Porque como esse CO se liga fortemente à hemoglobina, ela pode estar em um ambiente com oxigênio, ela vai respirar, mas o sangue não vai absorver o oxigênio, consequentemente ela morre por asfixia. E o NO2 também é um dos causadores da chuva ácida. Todas as medidas estão sendo aqui por micrograma por metro cúbico, metro cúbico de ar. E aqui nós temos as qualidades, boa, moderada, ruim, muito ruim e péssima. E nesse outro quadro nós temos aqui o que é um critério bom, moderado, ruim, muito ruim e péssimo. Baseado nessas dados dessas duas tabelas e nos conhecimentos que vocês têm, vocês vão responder aqui o desafio, o desafio é justamente essa situação onde você tem a hemoglobina, esta hemoglobina, que está em equilíbrio com o oxigênio, formando a hemoglobina oxigenada, que é o equilíbrio 1. Se entra CO no lugar do oxigênio, você não vai ter HBO2, você vai ter HBCO, e aí você vai prejudicar o transporte de oxigênio no organismo. Então, baseado nesse conhecimento, vocês vão ler o desafio aqui com calma e vão responder essa questão. O que está aqui? O equilíbrio com HBCO. Então, vocês vão responder a questão 2 e 3 aqui. Na questão 4, tem um gráfico, e aí vocês vão ter que utilizar essa habilidade que vocês têm de interpretar gráfico e buscar informações no gráfico, e vão responder a questão aqui, baseada no gráfico. Então, vocês vão interpolar aqui no gráfico o que está sendo pedido no exercício. 250 ppm, vocês acham que interpola e descobre quantos por cento é. E faz a resposta bem fácil. Isso tudo é para ter a página 57 para a primeira aula. Para a segunda aula, nós vamos entrar na situação de aprendizagem 6, que em vez de poluição atmosférica, vai ser poluição das águas. E aqui é conhecendo para saber, analisar e agir. Então, esse conhecimento começa do seguinte. Quais são as principais perturbações no ciclo da água? Uma delas é fertilizantes. E como é que funciona com fertilizante? O fertilizante químico, ele costuma ser muito solúvel em água. Então, se um produtor da região fertilizou sua plantação, e no dia seguinte a essa fertilização acontece uma chuva, essa chuva vai levar todo esse fertilizante para o rio ou para o lago. A hora que esse fertilizante chegar no rio ou no lago, o que vai acontecer? Ele vai fazer aquilo que ele ia fazer para a planta. Ele vai ajudar todos os micro-organismos e algas desse rio ou lago a se proliferarem. O que vai aumentar muito o crescimento do material desses micro-organismos que vão consumir oxigênio e vão acabar matando todos os peixes. E ter um crescimento irregular das algas. Outro processo de contaminação, mas que é mais natural, é o dejeto de animais. Um outro que é muito preocupante são agrotóxicos. Porque o agrotóxico, ele vai se acumular nas algas, depois nos peixes, depois nas aves. Esse é um assunto que a gente vai ver mais para frente, chama bioacumulação. O lixo doméstico, todo mundo conhece, sabe dos seus riscos. O lixo doméstico é considerado material orgânico, fora os que não são solúveis em água e as embalagens que também vão lá prejudicar todo o sistema pelo seu depósito lá nos rios e lagos. Temos ainda a fuligem e gás carbônico, que vai alterar a característica da água, principalmente o seu pH. os dejetos industriais que podem ter desde metais pesados como soluções águas, soluções ácidas ou básicas. A chuva ácida, que vai acidificar a água, matando assim os peixes. Esgoto doméstico, que vai fornecer excesso de material orgânico à água, que vai proliferar micro-organismo, diminuir o oxigênio, matar os peixes e criar um ciclo de morte no rio ou no lago. Plásticos e restos de construção em lixo, que é o mesmo problema das embalagens plásticas. Detergentes e produtos de limpeza. Detergentes e produtos de limpeza, para quem não sabe, é um tremendo problema. Então pessoal, quantidade de espuma aqui na cidade de Salto. Aqui é no rio. Está vendo? Na cidade de Salto, olha a quantidade de espuma que tem aqui. A espuma chega a invadir a cidade. Olha que coisa absurda a quantidade de espuma formada aqui. E essa quantidade de espuma é formada por causa do quê? A quantidade de espuma é formada por causa da grande quantidade de detergentes e sabões que é lançado no rio. Olha que absurdo, gente. Isso é espuma mesmo. Espuma de sabão mesmo. Tietê, área sobre áreas urbanas, Pirapora e Bom Jesus. 54 km de São Paulo. Ou seja, logo depois que o rio Tietê sai de São Paulo, nessa primeira cidade, vocês estão vendo a quantidade de espuma que está acontecendo aí. E quando o vento olha o que acontece. Imagina essa espuma tudo cheio de sujeira com cheiro de esgoto chegando dentro da sua casa. Então, gente, isso é para vocês terem uma leve noção de como isso é prejudicial. Tá? E prejudicial da seguinte forma. Não é só pelo fato da espuma incomodar. Essa espuma, ela cria uma camada de isolamento entre o oxigênio do ar com a água do rio. E aí, o que vai acontecer? Se esse oxigênio do ar não entrar em contato com a água do rio, a água do rio vai diminuir o seu oxigênio e vai, consequentemente, matar os peixes que estão lá e toda a vida aquática na sequência. Então, essas são algumas informações de todos esses poluentes das águas aqui. Na sequência, vocês vão responder as questões. E aqui nós, na atividade 2, nós vamos deixar para tratar dela na próxima aula. Então, na próxima aula, nós vamos tratar esse esgoto doméstico e tratamento da qualidade de água quando eu estiver presente aí com vocês. Então, o que vocês devem fazer hoje? até a página 59, ok? Quem estiver dando a aula vai dar o visto aí para vocês e vai deixar tudo em ordem. Um forte abraço e boa aula a todos!